Você que tem um trompete e amarra, ou já viu um trompete e amarra, já parou pra analisar esses números que tem aqui no segundo pisto? Se você quiser saber o que significa cada um desses números, dá uma liga nesse vídeo aqui. Fala galera, tudo bem? Eu sou o Bruno Soares, sou trompetista, luthier e fabricante de acessórios musicais. E hoje eu vou falar aqui com vocês sobre os trompetes e amarra, os famosos trompetes e amarra. Nossa, um dos grandes modelos de trompete do mundo inteiro. Você pode ir na cidade mais longe que você já foi na tua vida, vai ter um e amarra lá, ou alguém teve um e amarra lá, ou alguém vai ter um e amarra lá. Porque é realmente um instrumento muito massa, um instrumento muito legal, desde os modelos iniciantes até os modelos profissionais. Nem se fala, né? E funciona. O trompete funciona. Funciona no Japão, funciona no Brasil, funciona na Alemanha, na África, em qualquer lugar do mundo vai funcionar esse trompete. Ele é usado por muitos trompetistas muito famosos, como já foi utilizado há muito tempo pelo James Morrison, é utilizado pelo Greg Gisbert, Bob Schill, Eric Miyashiro, Wayne Bergeron, enfim, é uma infinidade de trompetistas aí. E no meio clássico também, apesar de eu ter só citado os trompetistas populares, no meio clássico ele é muito utilizado, sendo que o trompete em dó da Yamaha é sensacional, tá? Tem o modelo Chicago da Yamaha, é um modelo muito bom, grandes orquestras no mundo, a maioria das grandes orquestras do mundo, principalmente nos Estados Unidos, estão utilizando o trompete da Yamaha Chicago hoje em dia, pela eficiência do instrumento. Então, realmente é uma marca já consolidada no mercado já há muitos anos, tá? E que, meu, continua fazendo sucesso até hoje, tá? Você pode comprar de olhos fechados, que é um baile no instrumento. Só que aí vem o problema, né? Na hora do pessoal comprar esse instrumento, que ele é tão famoso, pelo fato de ser um instrumento já fabricado desde muitos anos atrás, existem vários modelos diferentes. Existem vários modelos que são fabricados hoje e já existiram vários modelos antigamente, né? Você pega instrumentos antes da década de 80, são instrumentos totalmente diferentes comparados com os instrumentos que nós temos hoje. Então, cada um dos códigos que vem escrito aqui no trompete, determina qual que é o modelo exato do instrumento, tá? E, às vezes, até você consegue sacar qual ano ele foi fabricado, né? Mais ou menos ali, qual década ele foi fabricado. Então, vamos lá, como é que funciona o código? Pra você que vai trabalhar com um instrumento desse, né? Como eu já falei, sendo tocando, seja arrumando, é muito importante você, primeiro, analisar se ele tem, sempre vem escrito aqui, né? YTR, que seria, né? Yamaha Trumpet, né? O trompete Yamaha. Logo em seguida, vem, hoje em dia, vem quatro números. Quatro números, esses quatro números, eles começaram a usar quatro números a partir da década de 80. Da década de 80 pra trás, eram somente três números. Então, se você pegar um trompete Yamaha e tá lá YTR e só tiver três números logo depois do YTR, saiba que esse é um instrumento bem antigo, tá? Assim como esse daqui, tá? Esse instrumento aqui é um instrumento Yamaha YTR-235. Ou seja, ele é da década de 80, comecinho da década de 80 pra trás. É um instrumento bem antigo. Você também pode analisar que nos pistos, né, nessa época, os feltros aqui, eles eram meio marronzinhos, assim, tá? Então, se você vê esses feltros meio marronzinhos, já saca que é um instrumento bem antigo, muito provavelmente do início da década de 80, tá bom? Então, vamos lá. YTR vem em todos os trompetes. É padrão. Então, o próximo número, a primeira coluna dos números, né, que vai determinar ali o comecinho do código, determina se o instrumento, ele é um instrumento estudante, se ele é um instrumento standard, estudante, iniciante, se ele é um instrumento intermediário ou se ele é um instrumento profissional ou custom, né, que seria um customizado, que seria mais ou menos o modelo dos artistas da Yamaha. Aí, por exemplo, do número 1, 2 e 3, seriam instrumentos, seriam trompetes estudantes, tá? Seriam trompetes mais simples, trompetes que não dispõem de alguns recursos, que alguns materiais são mais frágeis. Por exemplo, esse daqui, como ele é um número 2 e ele é um modelo bem antigo, os capelotes dele, aqui, tanto o capelote de cima quanto o capelote de baixo, são de plástico, tá? Essa parte aqui tá até meio descascada, dá pra ver que ela tá meio branquinha, é de plástico, tá? Se você pegar já um modelo que é 4, que já é um modelo mais intermediário, isso não vai acontecer, tá bom? Então, 1, 2 e 3, trompete, iniciante, estudante, standard. Modelos 4, 5 e 6, que são modelos intermediários, sendo que o 4 é o base do intermediário, o 5 já é um pouquinho melhor, e o 6 já é bem melhor, só que ainda é um instrumento intermediário, tá? O mesmo funciona pro 1, 2 e 3. O 1 é a base, o 2 é um pouco melhor, o 3 é o melhor dos iniciantes, tá? O melhor, eu digo, na qualidade do material, esse tipo de coisa, na formação do trompete em si, né? Agora, a partir do número 7 até o 9, são instrumentos profissionais. Então, se você tem um trompete que amarra, e o primeiro número que aparece dele ali, da sequência de códigos, é um número 7, esse é um trompete profissional. O número 8 também é profissional, e aí já começam os modelos custom, por exemplo, o do Bob Schill. Começa já com o número 8. O número 9 também é profissional, e também é custom, por exemplo, o do Wayne Bergenon, que começa com o número 9, tá? Então, do 1 ao 3, iniciante. 4 ao 6, intermediário. 7 ao 9, profissional ou custom. A segunda fileira, a segunda coluna de números, vai determinar qual que é a tonalidade, qual que é a afinação do instrumento. Se é um instrumento em si bemol, se é um trompete em dó, se é um trompete em mi bemol e ré, se é um trompete em fá, se é um pículo e por aí vai. Então, como é que funciona? Também vai do 1 ao 9, sendo que o número 1 e o número 2, eu nunca vi pessoalmente. Mas, tem lá, tá tudo especificado certinho. O número 1 seria um trompete baixo, que daí nem é bocal de trompete. É um bocal de trombone, né? É um trompete bem grande. Apesar dele ser chamado de trompete baixo e ser da família do trompete, basicamente são apenas os trombonistas que tocam, né? São poucos trompetistas que tocam, mas existem trompetistas que tocam esse tipo de instrumento. Então, 1, trompete baixo. O 2, é um trompete que eu nunca vi na vida. E você que é luthier, provavelmente, aqui no Brasil pelo menos, você não vai encontrar um trompete desse tão fácil, tá? É um trompete alto, em mi bemol. Então, é do tipo... É um trompete muito específico, muito provavelmente ele vai ser usado, assim, em orquestras ou em algumas brass bands, assim. É um instrumento realmente bem específico. Vai ser bem difícil de achar um desse. Agora, o número 3 é o nosso querido si bemol, que é o trompete standard que a grande maioria do mundo inteiro usa, tá? Que vai começar a tocar um trompete, a grande maioria dos estudantes começa com o número 3, né? Que seria o si bemol. Então, segunda fileira. Tô falando da segunda fileira agora, né? Número 3, si bemol. Número 4, trompete em dó. O número 5, é pra trompete em ré. O número 6, é pra trompete em mi bemol e ré, tá? Que daí, o que que acontece? Vem o dobro de bombas. Não é só um trompete, ele vem o trompete e vem mais uma bomba geral, mais uma primeira bomba, mais uma segunda, mais uma terceira. Que daí você pode trocar essas bombas e aí ele pode ficar ou em bi bemol ou em ré. O número 7, também é o mesmo esquema, só que ele é em sol ou em fá. Que daí também vem com duas bombas, você pode trocar e ele fica ou em sol ou em fá. O número 8, aí já é um pículo. Começa na família dos pículos, tá? Nos trompetes pículos, que já é bem menorzinho. Que daí ele também é um esquema de si bemol ou lá, tá bom? Que daí, nesse caso, se troca somente ali o lead pipe. E o número 9, é um pículo em dó. Então, como você pode perceber, o instrumento ele foi diminuindo. Então, o número 1, era o trompete baixo. Número 2, trompete alto em mi bemol. Número 3, si bemol. 4, dó. Aí depois, ré, mi bemol, fá, sol, pículo, si bemol, lá, pículo, em dó. Então, quanto maior for o número, menor vai ser o trompete. Vai mudando a afinação, então menor é o trompete, tá bom? Então, primeira fileira, primeira coluna, vai determinar se o modelo é estudante, intermediário ou profissional. Segunda coluna vai determinar qual que é a afinação do trompete. E agora, a terceira coluna. A terceira coluna, ela foi, essa terceira coluna específica, ela foi adicionada depois da década de 80, tá bom? Os trompetes mais antigos como esse, eles não têm essa especificação, que é sobre o calibre do instrumento. Se ele é um instrumento mais largo, se ele é um instrumento médio, se ele é um instrumento pequeno, com calibre fino, entendeu? Então, os trompetes antes da década de 80 não vinham com essa especificação, tá? Eles não colocavam essa especificação nesse código. Depois da década de 80, aí tem esse código. Número 1 vai ser um trompete com calibre fino, né? Seria o small, seria o calibre fino. Número 2, calibre médio. Número 3, calibre meio largo, né? Médio, largo, aqui a gente chama de meio largo. E o número 4, seria um calibre largo. Quando eu falo calibre largo, calibre meio largo, médio, não existe um padrão exato pra quantos milímetros vai ter o diâmetro do tubo, porque cada fabricante de trompete, cada fabricante de instrumento musical, meio que se utiliza do que tem disponível, então acaba ficando diferente. Por exemplo, o ML, que é o que a grande maioria dos músicos, dos trompetistas utilizam hoje, seria ali por volta de 11.70 milímetros, 11.68 milímetros, pode chegar até 11.65 milímetros, e cada milimetrozinho ali, cada 0,01 vai mudar pra caramba, seja tocando, seja arrumando o instrumento, tá? E agora nós chegamos na última fileira, na última coluna ali, que basicamente vai determinar se o trompete tem o lead pipe reverso ou não. Não é regra, tá? Porque, como eu falei, muda muito esse esquema da numeração dos códigos, né? E imagina, tô falando da década de 80 pra cá, da década de 80 pra trás, então nem se fala, a coisa muda mesmo, tá? Então, basicamente, vai ser o número 5 e o número 0, somente esses dois números. O número 5 sendo pra trompetes standards, entre aspas standards, porque ele não é reverso aqui, tá? Quando eu falo que ele não é reverso, essa bomba de afinação aqui, esse tubo aqui, ele é o tubo interno, tá bom? Então, o lead pipe vem aqui, quando o lead pipe chega aqui, onde tem o anelzinho do dedinho, esse tubo que tem aqui no anel do dedinho, ele é o tubo externo, e aqui na bomba geral, na bomba de afinação, é o tubo interno. Quando for o número 0, aí ele é um lead pipe reverso. Ou seja, o lead pipe chega aqui, e quando chega aqui, esse anelzinho, ele fica posicionado em outro lugar, tá? O lead pipe, ele chega um pouco mais pra frente aqui, e esse tubo aqui, ele é o interno, ele fica por dentro, e esse tubo aqui da bomba de afinação, ele é o externo, ele fica por fora, tá? Isso altera pra caramba a resistência do instrumento, que você vai tocar no instrumento, altera muito a afinação do instrumento, altera muito o timbre do instrumento, e não dá pra falar que um é mais livre do que o outro, ou um é mais afinado, ou um é melhor do que o outro, porque cada pessoa é de um jeito, e cada pessoa vai ter necessidades diferentes pra um trompete. Então você vai tocar com o trompete, e você vai sentir se você vai preferir ele com o reverso ou não. Eu, particularmente, prefiro o reverso, tá? Mas conheço muitas pessoas que não, que preferem ele no modelo standard, que realmente soa muito melhor pra eles no modelo standard. Então, realmente é, de cada um, varia muito entre cada pessoa. E como se não fosse suficiente somente os números, depois dos números, alguns modelos têm letras também. Começa a ficar tudo já... Já tava complicado antes? Vai complicar mais ainda, porque nós somos trompetistas, a gente gosta de complicar as coisas, porque é divertido. Então, vamos lá. Existe um monte de letra que pode ser ali, tá? Pode ser letra S, que seria de silver plated, que seria de prateado. Ou seja, se o instrumento sai de fábrica prateado, depois da sequência de quatro números, vai ter a letra S ali, que vai ser prateado. O instrumento vai ser prateado. Ou seja, você, luthier, você que tá querendo, você trompetista também, que tá querendo comprar um instrumento, você pega um Yamaha, e ele não tem lá, ele não tem banho nenhum, mas tem a letra S ali, saiba que um dia ele foi prateado. Então, alguma coisa aconteceu com esse instrumento que ele não é mais prateado. Pode ser que saiu com o tempo mesmo, que já é um instrumento muito antigo, pode ser que alguém trabalhou nesse instrumento e retirou o banho de prata dele. Fica a dica. Eu achei bem bacana isso da Yamaha, de separar dessa forma, assim, que a gente consegue, né, dessa forma, achar um trompete que vai funcionar melhor pra gente. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o vídeo, assim como eu curti também, de falar aqui sobre essas coisas aqui com vocês. Quem já me conhece, sabe que eu sou louco por trompete, adoro ficar falando sobre trompete aqui. Dá seu joinha no vídeo, se você curtiu, dá o like aí, segue a gente, ajuda bastante o nosso canal a crescer, a continuar trazendo informação pra vocês. E comenta aqui, né, o que você achou do vídeo e pode mandar mensagem pra mim falando, meu, fala sobre tal coisa agora, vai mandando mensagem aí e a gente vai fazendo uns vídeos da hora pra vocês aí. Beleza? Valeu, galera, e até a próxima. E aí E aí Obrigado.